Boa tarde galerinha do YouTube Vou fazer um videozinho pra vocês aqui agora Falar um pouquinho sobre alguns assuntos da Elite 125 Primeiramente eu gostaria de mostrar pra vocês A minha Elite está com 7.627 km E o pneu traseiro já está a ponto de trocar Não está liso Mas tecnicamente falando ele já passou do limite O TWI Então já está na hora de trocar Como eu tinha dito pra vocês Eu ia ver o preço e ia falar pra vocês O Pirelli eu encontrei em algumas lojas Por R$160, R$170 Então a média vai ser de R$150 a R$200 É bem abrangente assim mesmo Porque vai depender da loja Vai depender do fornecedor Eu achei um Michelin Que a medida dele é 3 por 25 Sei lá, não lembro exatamente Que é o da... Que é o da... O da LIDI, da Honda LIDI Que é a mesma medida É 10 polegadas de aro Eu encontrei por R$145 Um Michelin Peguei o pneu na mão, muito bom Muito provavelmente vai ser o pneu que eu vou colocar Ok? Vou andar aqui mais ou menos aí uns... Sei lá, uns 500 km Eu creio que ele já vai alisar Ele tá dessa forma aqui A ponto de ser trocado já No meu caso com 7.600 km Mas... Muito provavelmente você aí Que anda só na cidade Vai ter que trocar antes Por quê? Porque eu andei um longo trecho de rodovia Desses 7.000 km aqui Você pode colocar pelo menos Uns 3.500 km Vai metade de rodovia Então... Imaginamos que ele vá comer mais pneu Na cidade, no uso urbano Com isso eu tenho aí uma... Eu tive uma maior... É... Uma maior autonomia desse pneu Por conta de estar rodando em rodovia sempre Mas isso aí a gente ainda precisa analisar Porque como é um pneu pequeno Ele aquece muito Enfim Não é uma regra Tá? Gostaria de falar também pra vocês o seguinte Aconteceu um problema comigo Lá em São Pedro Eu fui pra São Pedro É... Eu utilizo a chave sempre com esse cordãozinho aqui E aí eu... Coloco aqui no... Na presilha do capacete E carrego o capacete na mão Com a chave presa no capacete Nesse dia eu acabei Colocando a chave Dentro do capacete E aí eu acabei perdendo a chave da moto O que aconteceu? Eu tava lá em São Pedro Daqui lá da 100 km de distância E a chave reserva tava aqui Eu tava lá com a minha esposa Não tinha mínima condição Era um domingo Era dia... 30 de dezembro Sei lá que dia que era Era finalzão de ano Eu não tinha a mínima condição De... De sair de lá sem a chave Procurei essa chave Que nem louco pra lá e pra cá Anunciei tudo quanto é lugar Procurei no comércio Enfim Não encontrei a chave Eu consegui Dar um jeito de ligar a moto Pra vir embora Eu fiquei surpreso Da facilidade Com que eu fiz a ligação direta Nessa moto É... Detalhe Eu não tinha bloqueado a chave aqui Eu não tinha travado o guidão E nem tinha fechado a portinha, tá? Então eu consegui ligar essa moto Em menos de 10 minutos Sem trabalho nenhum Eu consegui ligar a moto E vir embora com ela Aí como eu tinha a chave reserva aqui É... Eu ainda nem fiz Vou fazer uma cópia Da chave Mas... Fica o alerta Pra quem tem elite Sempre travar o guidão Porque é muito fácil Você... Ligar essa moto E... Sai andando com ela Enfim Eu não vou falar o que eu fiz Porque eu não tô querendo aqui Incentivar o... O furto da moto Mas... Eu fiquei impressionado Com a senhora Honda Em... 2020 Com essa falha Tecnológica aí De você... Eu liguei a moto Em menos de 10 minutos Isso o que? Se eu for fazer hoje Eu ligo ela em 1 minuto Entendeu? Então... É... Sem ferramenta Sem estragar nada Sem fazer... Ó... É absurdo É absurdo O que eu fiz Minha esposa ficou olhando pra mim assim Eu olhei pra caderno e falei Ó... Eu não sei o que fazer Eu vou tentar fazer uma coisa aqui E eu acabei fazendo E deu certo E nós viemos embora A moto fica Totalmente ativa Você... Dá partida na moto Funciona como se você Tivesse ligado a chave mesmo Tá? Então pessoal É um alerta aí Pra quem tem Elite É... Sempre... Trava o guidão Sempre Qualquer lugar que você parar Trava o guidão Agora a segunda dica Referente ao mesmo assunto é Faça um segurinho suhai O da minha aqui no interior Ficou por 600 reais O valor total Compensa E a suhai de hoje em dia Ela cobre não só o... O furto e roubo Mas cobre perda total também Então se porventura você... Aconteceu um acidente que você der perda total Ela te cobre A colisão O conserto da moto Perda total na verdade Ela vai... Ela vai te dar o valor da moto Então ela fica Então compensa Você ter o suhai E ter a segurança É... No caso de um roubo também Entendeu? Bem pessoal Era esse o vídeo que eu queria fazer pra vocês O próximo vídeo vai ser de manutenção geral Eu vou fazer a troca de óleo Vou fazer um vídeo E mostrar pra vocês Toda a troca de óleo Empesa de filtro É... Vou desmontar ela inteirinha E vou mostrar pra vocês aí O desgaste do meu scooter Com... Praticamente 28 mil quilômetros aí Tá ok? Galerinha Muito obrigado Eu agradeço aí Quem acompanha os vídeos até hoje E... Convido a vocês aí Que assistam os outros vídeos do canal Tem dessa moto no dinamômetro Tem dessa moto em rodovia Por mais de 800 quilômetros Enfim Tem vídeo adoidado aqui Eu convido a quem não conheceu ainda Por favor assista os vídeos E tamo junto galera Até os próximos vídeos Valeu! E aí Isso Obrigado.